Eu acho que o Pablo Maia e Alisson voltaram a jogar muito bem. Agora, a questão para mim passa muito pela discussão do Hendrick e do sistema. Você lembra que eu falei na sexta-feira que eu achava que ele ia jogar com o Gabriel Menino, que só entrou no segundo tempo? E as pessoas estão falando uma coisa que eu discordo do ponto de vista do uso de uma palavra, ala. O Hendrick não jogou de ala, o Hendrick jogou de ponta. O Hendrick jogou aqui, o Palmeiras jogou no 4-2-3-1. Então era Marcos Rocha, Luan Murilo e Piqueires, Aníbal Moreno e Richard Rios, Hendrick, Rafael Veiga e Zé Rafael, fechando o lado esquerdo, e Lopes na frente. Acontece que nesse formato, quando o Palmeiras ataca, o Hendrick vem da amplitude pelo lado direito, o Veiga vem por dentro, o Zé Rafael vem pela meia esquerda e o Piqueires é que dá amplitude pela esquerda. Então fica um 3-2-5 e o Hendrick ficava dando amplitude pela direita, longe da área. Não era ala, era ponta. E quando perdia a bola, a função dele previa marcar o Wellington, porque o Wellington sobe muito. No movimento de ataque no São Paulo, o Wellington é o homem da amplitude. E como tinha o Ferreira com o Marcos Rocha, o Hendrick tinha que vir marcar o Wellington. Foi isso que as pessoas viram. E aí a confusão é dizer, o Hendrick jogou de ala. Não, acho que foi um erro do Abel. Escalar o Hendrick como ponta, porque isso o obrigava a marcar o Wellington. No segundo tempo, o Abel corrigiu isso. Como? Ele puxa o Zé Rafael para o segundo volante, ele mantém o sistema, põe o Mike na lateral direita e ele inverte o eixo. Então, quem fazia a saída de três, passou a ser o Piqueireis. E então, o Lázaro, que entrou na ponta esquerda, fazia amplitude pela esquerda. O Lopes com o Veiga, o Hendrick vinha para dentro e o Mike que dava amplitude pela direita. Então, o Hendrick ficou mais perto do gol. E quando vinha marcar o Ferreira, quem marcava era o Luan. E quem marcava o Wellington, voltando, era o Mike. Então, o Abel tirou essa responsabilidade do Hendrick. Ah, mas o Hendrick continuou não jogando bem. Ele tomou uma falta na altura do Cox, no comecinho do segundo tempo, jogou o segundo tempo inteiro com dor, não jogou bem. Mas no segundo tempo, não foi pela função. E no primeiro tempo, a função foi, acho que o Hendrick foi mal escalado na ponta por causa da marcação do Wellington. Em outro jogo, podia jogar nessa função e já jogou, já jogou bem. Mas ele estava sobrecarregado com a marcação do Wellington. E muito aberto na ponta. Mas não foi por causa disso. Mas no segundo tempo, se isso se corrigiu, ele não jogou bem pela lesão. Ou porque não jogou bem. Muito bom, PVC. Obrigada, Eder. Obrigada, Leblen, pelas informações, pelas análises. Muito bom ter essa perspectiva de um ex-hábito também para elucidar aqui os nossos problemas, que vão continuar, né? Por enquanto, enquanto nada for feito. Valeu, gente. Obrigado, Edir. Um abraço a todos. Obrigado, Leblen. Obrigado, Eder. PVC e amigos, Kuka é o novo treinador do Atlético Paranaense. Muitos torcedores já tinham se posicionado contrários a essa contratação, usando a hashtag Kuka não, por causa da acusação de violência sexual contra uma menor de idade, que depois foi anulada, porque já estava prescrita. E esse anúncio é feito justo na Semana da Mulher. É a ironia, né? Do futebol brasileiro. A gente tem um vídeo do Hernan contando os bastidores, que não pôde participar ao vivo com a gente hoje, porque está em gravações importantíssimas. Mas vamos ouvir o que o Hernan tem para a gente. Fala, pessoal do De Primeira. Tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje eu estou desfalcando aí o De Primeira, porque eu estou aqui no estúdio do Allsport, para gravar uma entrevista para o Zona Mista, para a minha Zona Mista, ou o meu Zona Mista, é uma entrevista com o presidente Marcelo Teixeira do Santos Futebol Clube. Essas entrevistas, em breve, a gente vai colocar aqui no canal do Allsport. Respondendo, Domi, a sua pergunta, uma coincidência apenas, porque o presidente do Atlético Paranaense, o Mário César Petralha, queria contar com o Cuca desde o ano passado. Só que o Cuca, quando foi sondado, ele respondeu que queria resolver as questões todas lá na Justiça, o encerramento do caso, para voltar ao futebol. Esse ano é diferente, as questões foram resolvidas, o Cuca emitiu uma nota, tudo que a gente já sabe, já foi noticiado, e o Cuca agora aceita o convite do Atlético Paranaense. No início da temporada, quando o Juan Carlos Osório foi convidado, também a ideia do Mário Celso Petralha era ter o Cuca, já que é um ano do centenário do Atlético. Então, agora, o desejo do presidente é atendido, e o Cuca vai fechar e vai chegar essa semana, já no Atlético Paranaense, deve ser apresentado ou anunciado até a terça-feira. Um ano de contrato, ou até o final de 2024, é um retorno do Cuca, é um desejo do Atlético Paranaense, o Cuca fica em Curitiba, onde ele tem a família, onde ele fica próximo das filhas, da neta e tudo mais, e o Cuca vai retomando aí as atividades no futebol, mas o desejo do Atlético, o desejo do presidente, era ter o Cuca desde o ano passado, esse ano, o ano do centenário do Atlético Paranaense. Então, assim, está tudo apalavrado, está tudo certo, só falta agora o anúncio e a assinatura de contrato, Cuca, novo técnico do Atlético. Valeu! Valeu, Hernan, muito obrigada. Ele apura tanto que ele chega de cabeça para baixo, por isso ser. O que você achou dessa contratação? Essa questão não é a contratação, o Cuca é um bom técnico para o Atlético, tem uma relação histórica com o Atlético, mora em Curitiba, a questão sempre é a pergunta se ele pode ou não pode seguir sua carreira. A questão, então, é a seguinte, o Cuca pediu a reabertura do processo na Suíça, a juíza na Suíça disse que não podia abrir o processo, porque o processo estava prescrito e que, então, considerava o processo anulado. Ele não tem uma dívida para a Justiça Suíça. O Henrique está trabalhando, cuidando dos seus negócios na sua cidade natal. O Chico continua trabalhando, embora tenha sido demitido do Grêmio. O Fernando está trabalhando. O Cuca vai trabalhar. E acho que o fato de ele trabalhar não exime que existam protestos. Agora, ele é um cidadão que não tem dívida com a Justiça. Neste momento, ele não tem dívida com a Justiça. A Justiça Suíça se manifestou sobre isso. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar ou como técnico de futebol ou em outro lugar. O que eu acho que não pode acontecer é o Cuca ser condenado pelo sucesso dele. Ou seja, o Chico, que ninguém sabe onde está, pode trabalhar. O Chico, que é o condenado, que mais tem evidências pelos depoimentos da defesa de que foi quem praticou o sexo com a menor de idade, porque a defesa dizia que Cuca e Henrique não tinham praticado o sexo, embora os depoimentos da imprensa suíça digam o contrário, que os três praticaram o sexo com a menor de idade. O Chico, no ano passado, era técnico do Sub-14 do Grêmio. do Sub-14 do Grêmio e trabalhou anos sem ninguém saber que ele estava trabalhando ali. Então, a questão é, são quatro condenados. a justiça suíça diz que cancelou o processo e que não há dívida com a justiça suíça. Há uma dívida com a sociedade? Claro, a sociedade pode se manifestar, mas ele tem o direito de trabalhar e o Atlético Paranaense decidiu que vai dar a ele essa oportunidade de trabalho, o que não exclui que manifestações existam contra a presença dele.